Um lindo rio desse dentro de uma cidade é uma dádiva, é uma grande riqueza e o que a gente vê aí é um rio poluído. Então eu acredito que se o pessoal tratasse ele com mais carinho, a gente veria ele como ele era antigamente limpinho, que a gente via as pedras no fundo. Ele sustenta não só a mim, mas como milhares de pescadores que eu conheço também. Ele é de extrema importância. E seja você também um defensor do rio. Meu Cachoeira, Minha Vida. Uma iniciativa Construtora Portal Santo Agostinho. Muito mais que apenas construir.